Em menos de um ano, estes jovens que vêm aí já venderam mais de 50 mil DVDs. O Brasil inteiro canta e dança ao som dessa banda. Ontem, eles iniciaram a turnê de despedida pelo Brasil. Vê aí, Rebeldes! E aí? Só quero o que é meu, e mais além do que eu sou. O meu caminho já trilhei, só me resta agora atravessar. E com o mundo contra nós. Fizou! O meu caminho já trilhei, mais longe. Rebelde, chegou a minha vez. Sou o de quem vai mudar. É desse jeito que vou levar. A vida passa, não tem como comprovar. Rebelde, chegou a minha vez. Sou o de quem vai mudar. É sempre assim, o que deve ser. Meu coração vai ser o retorno de paz sempre. É sempre assim, o que deve ser. Sem medo de abriscar, agora vou até o fim. E com o mundo contra nós, podemos ir mais longe. Rebelde, chegou a minha vez. Sou o de quem vai mudar. É desse jeito que vou levar. A vida passa, não tem como comprovar. Rebelde, chegou a minha vez. Sou o de quem vai mudar. É sempre assim, o que deve ser. Meu coração vai ser o retorno de paz sempre. Eu sei que pode ouvir minha voz. Rebelde, chegou a minha vez. Então vem. Rebelde, chegou a minha vez. O que sou o de quem vai mudar. É desse jeito que vou levar. A vida passa, não tem como comprovar. Rebelde, chegou a minha vez. O que sou o de quem vai mudar. É sempre assim, o que deve ser. Meu coração vai ser rebelde para sempre. Rebelde, o nosso programa. Boa tarde, sejam bem-vindos. Com saudades de vocês. Faz tempo, acho que a gente vem. Acho que faz mais de um ano que vocês vieram aqui, não? Tem tempo já, né? Tem bastante tempo. Por aí. Tava devendo uma visita mesmo. Tava devendo uma visita. Me conta uma coisa. Depois de tanto tempo, assim, de sucesso, já... Assim, quando vocês sobem no palco, ainda dá aquele nervoso. Porque pra mim, olha, depois de tanto tempo, ainda dá. Continua dando, né? Dá um friozinho na barriga, assim. É uma turnê nova. A gente tá ensaiando as coreografias novas. Então dá um nervoso. Voltamos a ficar tensos na coxinha. É, voltamos a ficar tensos. Acho que o gostoso é esse, né? O gostoso é ter esse friozinho na barriga. Acho que isso que é o legal. Cada vez que a gente vai entrar no palco, é uma sensação diferente. Por mais que a gente já tenha feito vários shows, assim, é muito legal. A cada lugar que a gente vai é um carinho diferente, é um público diferente. E, especialmente, ontem foi o nosso último show dessa turnê, do primeiro CD. E foi muito especial, assim. Muito emocionante. Tô lendo surpresa no final. Onde foi o show? Foi em São José do Rio Preto. Foi no Rio Preto. É, como de ônibus. E teve muita emoção, é? Muito. Nossa, quando ele tá aí com esse carinho, não tem como a gente não se emocionar, né? Músicas novas. E não? Que surpresa. Qual foi a surpresa? A gente... Foram quatro músicas? Quatro músicas novas. Quatro músicas novas que a gente apresentou pra galera. A gente estreou, assim, de surpresa. E foi a última vez que a gente... Acabou o show de falar. Vocês querem conhecer, a gente fez. Nossa. A gente fez surpresa pra gente também. A gente decidiu de última hora, assim. E foi a última vez que a gente cantou nossos duetos dos casais. É, a gente se despediu de alguma música. Eu acho que os duetos, especialmente, foram muito bonitos. Foi uma choradeira no palco, a verdade é essa. Choradeira, chegaram a se emocionar. Ah, sim. Ah, tá se despedindo, né? É porque é uma despedida. Tem algumas músicas que a gente cantou ontem que a gente nunca mais vai cantar. Então, por exemplo, o nosso dueto eu comecei a cantar, vou dizer... Aí eu dei pra galera cantar, porque eu não tava mais emocionada. O sentimento foi mais forte. É, despedido. Que coisa, hein? Tem músicas que a gente nunca mais vai cantar. E eles sabem, ó. Aí eles cantam juntos, eu nem preciso cantar. Muito bom, muito bom. Aí essa galera sempre me salva, né? Quando eu me emociono, eles cantam pra mim. Que coisa, né? Que coisa, né? Que coisa, né? Agora, fã, fã é uma coisa impressionante, porque eles seguem vocês no Brasil inteiro, né? Em todo lugar. Segue. Em todo lugar. A gente conhece um monte, né? Uma galera cativa. A gente sabe o nome. Às vezes a gente... Inclusive tem vários aqui. ...de carro do lado da nossa van, indo até o show. Aconteceu uma coisa muito, assim, engraçada no show que a gente foi fazer em Aracaju. A gente chegou em Aracaju, eram quatro horas da manhã. E aí a gente tava dormindo e aí começou uma gritaria. Eu olhei quatro horas da manhã. Cara, eu não acredito que tem gente. Mas não eram, tipo, dez pessoas. Era muita gente. Era muita gente. Quatro horas da manhã. E eles estavam lá e eles queriam ver a gente. Na porta do hotel. Na porta do hotel. Não, foi em Aracaju isso, não foi? Foi em Aracaju, Aracaju. E era uma multidão, cara. Era muita gente. Na frente do hotel, assim, tinham duas avanças. Duas avenidas, né? Duas paralelas. E as duas avenidas ficavam fechadas. Os carros buzinando. Eu tenho foto, até. Aracaju foi uma loucura. Parou trânsito da cidade. Quando eu botei a cara na janela, eu falei, meu Deus. São quatro da manhã eles estão aqui. É verdade que tem fã que se hospeda no mesmo hotel. Sim, ruim. O que mais tem? Os corredores, eles batem na porta, ligam pro quarto. E você ganham, bate na porta e você vê o presente, assim, ah, tal, de fã, não sei o que for. Muito bom. A gente já ganhou pizza. A Dani. Não. A Dani. Um dia eu tava doente também. E aí bateram na minha porta, né? Eu levantei, todo ruim, assim. Quando eu abri, tinha uma cesta com chazinho, torrada, remédio. Só tava doente. Eles são poucos. Eles são poucos. Bom, olha, daqui a pouco nós vamos falar dessa história de término do grupo, né? Pra acabar o Rebelde. Antes, vamos lembrar como tudo começou. Roda, vamos ver. Na novela, os atores Sofia, Arthur, Shai, Mel, Mikael e Lua são um fenômeno. Na trama, os amigos têm o sonho de formar uma banda. Na vida real, esse sonho se tornou realidade. E o nome da banda não poderia ser outro, senão Rebeldes. E rebeldia não tem muito a ver com, na minha opinião, fazer coisa errada. Não, a gente acha que rebeldia é não ter medo de ser quem você é. E eu acho que isso a gente consegue. Foi com essa determinação que eles deram os primeiros passos com o microfone em mãos. O que vai mudar? É desse jeito que vou levar. Do lado de fora, as fãs enlouquecem todo mundo. Rebelde, chegou a minha vez. Depois dos menudos, eu nunca tinha visto algo igual. Todas querem ouvir e ver os ídolos de perto. A curiosidade que eu tenho, todos vocês já cantavam antes da banda ser formada? De maneiras diferentes, sim. Uns mais, outros menos. Acho que todo mundo tinha algum envolvimento. Mas quem já vivia de música? Todo mundo já tinha um envolvimento com a música. Eu cantava com a minha família, desde pequena. Eu cantava mais informalmente em peças de teatro. Eu já escrevia, já tocava violão e tal. Eu estava fazendo aula de canto também. O Shai participou do Ídolos. Do Ídolos, é. Do Ídolos. Cantando também, né? Cantando, isso mesmo. É, nessa época, estava começando a descobrir as coisas, né? Dessa parte musical e tal. Eu descobri junto com o Ídolos. Foi meio paralelo, assim. Você está há quantos anos, Shai? Agora 20. 20. É o mais... É o mais... Sou o Sweet Little. É? As doidas aqui. Caçulinha. Não, não. Eu sou o mais novo. A Sofia é a segunda mais nova. Quem é o mais novo ou você? Eu sou o mais novo. Tá. O mais velho quem é? Eu. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Vamos pular o caso. Ó, vamos aproveitar esse clima da última turnê dos rebeldes pra botar em pratos limpos as fofocas envolvendo a banda. Nós separamos algumas notícias. Ah, meu Deus do céu. É. Nós separamos algumas notícias sobre os rebeldes e eles vão dizer se é verdade ou se é mentira. Vamos ver qual é a primeira notícia. Vamos ver. No dia 19 de setembro, o site Ofuxico divulgou que o rebelde Artur Aguiar e a atriz Giovanna Lancelotti assumiram que estavam namorando. E aí, Artur? Verdade ou mentira? Cara, eu não gosto muito de falar sobre a minha vida pessoal, mas... É, mas isso apareceu na mídia. Pois é, a gente tá namorando, sim. Tá namorando? Tá. Legal, legal. Vamos pra próxima... Qual é a próxima notícia? Vamos ver. O site da revista Contigo publicou no dia 26 de julho que Sofia Abraão considera a Lua Blanco como uma mãezona dela. Verdade ou mentira, Sofia? Não, a pergunta foi a seguinte. Você dá mais conselhos pra Lua ou a Lua dá mais conselhos pra você? Eu disse que a Lua tinha esse instinto mais maternal, de acolher, de defender, e que ela, no caso, era mais manzona do que eu, que sou mais apegada. Nada de equidade. Nada de equidade. Nada de equidade, mas também. Foi completamente racial. Vamos deixar bem claro, pra não ter porrada lá atrás. É, eu tenho que me defender aqui, né? Não, mas é que a Lua tem esse instinto de defender as amigas, de atras pelo que ela acha justo. Então, ela tem esse instinto materno muito forte nela, por isso que eu dei essa resposta. É que é a família dela, pronto. Você tem quantos irmãos, Lua? Exatamente. Somos seis. Seis. Tem cinco irmãos. Uma família grande, então. Sumada a ser mãezona dos irmãos mais novos. Exatamente. E agora um sobrinho, né? Agora um sobrinho, que nasceu dia 7 de setembro, até o sol. Muito bem. Tem mais uma notícia que saiu, vamos ver se é verdade ou mentira. No dia 26 de outubro de 2011, numa entrevista para um site, Chai Suet divulgou que seu interesse pela música começou escrevendo poesia. É verdade? É verdade, é verdade, totalmente. Na verdade, as duas primeiras músicas que eu fiz não eram músicas, né? Eu escrevia... Nessa época eu estava fazendo o terceiro ano, eu estava entre 16 e 17 anos. E aí eu comecei a escrever muito durante as aulas, porque era um chatíssimo. Eu comecei a escrever e saíam várias poesias curtas, assim. E eu comecei a ver que dava para transformar aquela métrica em canções, entendeu? E aí foi assim, as duas ou três primeiras músicas que eu fiz eram poesias que eu botei a melodia muito tempo depois. É legal, é legal. É diferente. Continua fazendo isso. Continua, continua, continua. Legal, legal. Olha, antes de formar a família Rebeldes, a vida de cada um deles seguia rumos diferentes. Cada um fazia uma coisa. Dá uma olhada. Antes dos Rebeldes dividirem o mesmo palco, a vida de cada um deles seguia rumos diferentes. Lua Blanco e os irmãos faziam parte do grupo Família Blanco. Depois, Lua resolveu montar a banda Lágrima Flor. O nome da banda é uma homenagem para o seu avô, o músico Billy Blanco. Já a Artura Aguiar dedicou seu tempo ao esporte. Aos seis anos, Artura entrou na natação e com o passar do tempo, o que era diversão, acabou virando medalhas. Sofia Abraão nasceu para brilhar. Desde pequena, ela adorava fotografar e foi assim que deu início na sua carreira artística. Tempo depois, Sofia se matriculou no curso de teatro e no ano de 2008, estreou na telinha. Assim como Sofia, Micael Borges também fez curso de teatro. O ator teve sua primeira aula aos cinco anos e foi amor à primeira vista. Paralelo ao teatro, Micael soltou a voz nas bandas Guerreiros de Jorge e Melanina Carioca. Chá e Suede nasceu em Vila Velha, no Escrito Santo e conquistou fãs não só em sua cidade, como no Brasil inteiro. Chá e Conquistou o quarto lugar no reality show Ídolos. Caminhando contra o vento Sem lenço e sem doutor E o vento do sol de quase dezembro Eu vou... A atriz Mel Fronkowiak sempre chamou a atenção por conta da sua beleza. Mel coleciona títulos de tudo quanto é jeito. Entre eles, o título de bombom mais bonito. O Artur, me fala uma coisa. A carreira de nadador, você largou? Larguei, larguei. Não tem como. A gente treinava de manhã e de tarde, todos os dias, segunda a sábado. Às vezes até domingo, quando era uma competição mais importante. Então não ia ter como eu conciliar. Imagina, a gente grava todo dia e mesmo se eu não estivesse trabalhando na televisão, se eu estivesse fazendo teatro, também não ia dar pra fazer um espetáculo que fosse sábado e domingo ou de quinta a domingo. Ia ficar super complicado. Agora, tem um outro programa que tá bombando aqui na Record, que é o Ídolos Kids. Tem um garoto... Ah, eu amo! A gente foi lá, né? A gente tá apaixonada também. Vocês já ouviram falar dele? Já, lógico. A gente conheceu ele. Vocês já conheciam ele? Inclusive, ele pediu a Lu em namoro. É. Ele pediu a Lu em namoro. Ele tá aí. Entra, Gustavinho! Entra! Tudo bem, gatinho? Ai, meu Deus! O Gu, lembra de mim, 2010? Eu lembro. Claro que eu lembro. Como é que eu não vou lembrar? Ô, Gustavinho, vem cá. Me fala uma coisa. Fica de frente pra lá, pras meninas do auditório verem você. Você acha que você tá bonito hoje? No meu gosto, sim. Eu também. Eu acho que tá... Se te perguntarem, você acha que tá bonito? Eu vou... E você vai responder? Eu acho que sim também. Tá feio? Tô fazendo o máximo possível. Que história é essa de você ter pedido a Lu em... Namoro? Namoro. Você não me pediu namoro? Sim. Vai tentar! Vem cá. Você acha... Sabe? Você não acha um pouco baixinho pra ela? Sim. Você é baixinho? Muito. Então, pra namorar, não precisa ser, assim, da mesma altura? É. E aí? Como é que você vai fazer se ela aceitar o convite do namoro? Como é que você vai fazer? Subir no banquinho. Eu e eu... Entendi, entendi. Agora... E você veio hoje aqui fazer o quê? Me fala. Eu vim cantar, né? Não. Você veio cantar? Sim, é representar o Ídolos Kids. O que você vai cantar? Eu vim cantar, te filmando, eu tava quieto no meu canto, Amor Não Vai Faltar, um pedacinho de Tom Jobim, um pedacinho de Roberto Carlos. O que mais mesmo? Até o final do programa você fica aqui, então, né? Um pedacinho de roupa nova. Então vai um pedacinho da primeira, vai, vamos ver. Te filmando? É. Te filmando, eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando, daquele jeito que eu sei que você gosta, mas eu te dei um papo, você não deu resposta, não. Tudo bem, um dia vai, o outro vem, você deve estar pensando em outro alguém, mas se ele te merecesse, não estaria aqui. Não, 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 tá vindo aquela lua que brilha lá no céu, se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar, se bem que o brilho dela não se compara o seu, deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Coisa louca, eu já sabia, quando eu me arrumava, algo me dizia, você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida inteira da noite pro dia, coisa louca, eu já sabia. Bom, bom, legal, 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 vem cá, vem cá. Esse programa aí, esse programa que você tá participando, como é que chama? E dos Kids. Ah, é aquele ali, ó, ó, é aquele ali. Dá uma olhada. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Toda quarta-feira à noite, o Brasil para em frente à TV e assiste as crianças mais talentosas e charmosas da telinha. Ídolos Kids está bombando! É o próximo Ídolos Kids do Brasil! Eu tive um sonho, vou te contar, eu me atirava do oitavo andar. Não dá só de imaginar o meu peito disparar. É muita fofura junto. Nem os jurados se aguentam. Simplesmente as rosas exalam Olha, daqui a pouco eu vou chorar, é melhor você parar de cantar. Sim! No programa dessa semana, um menino deixou todo mundo apaixonado. Foi o Gustavo, de oito anos. Hoje, até me gastaram de tanto tirar foto. Oi, eu sou o Gustavo, tenho oito anos. Como é isso? Já chegou falando já, velho? Oi, Gustavo, de oito anos. Eu vim aqui cantar, eu tô meio roco com um pouquinho... Um pouquinho do quê? Gripe, mas eu vou dar o meu melhor. Você gosta de dançar também ou só gosta de cantar? É, eu também danço pagode. Dança pagode? E eu sambo. Então, eu quero ver você sambar. Vai lá. Que é isso? Olha esse menino, de goru, goru. É de mim. Cara, sambar assim é muito legal. Fala sério, gente. Dá pra resistir a todo esse charme. Olha, eu tinha visto você sambando pela televisão, mas eu queria ver você sambar aqui ao vivo. Pessoalmente. Pessoalmente. Isso mesmo. Pode ser? Uma salva de palmas para o Gustavinho. Que outra música você sabe dançar? Que outro tipo de ritmo? A minha mãe, na verdade, quem eu aprendi a dançar samba mesmo foi com a minha mãe. Baiana. Baiana, ela? E Baiana nasceu... Nasceu na Bahia. Ela, é. Quem nasce na Bahia é o quê? Baiana. Baiana, tá. E quem nasce em Salvador? Ela nasceu em Salvador? Não. Ela nasceu aonde? Na Bahia. Não, mas que cidade? Ela nunca te falou? Não. Nunca te falou a cidade? Tá. E ela só ensinou você a sambar? Só. Você não sabe... Quem sabe sambar como ninguém? Quem? Minha mãe. Não, cadê ela? Ela tá aqui. Entra aí, mãe. Mãe, entra. A mãe sabe sambar? Agora ela não vai poder sambar, né? Que olha o tamanho do sol que ela tá. Ih, agora vai ter que sambar, hein? Vai ter que sambar. Vai ter que sambar. A Gustavinho falou que boa. Tudo bem? Como vai? Prazer, todo meu. Você sabe sambar mesmo? Você que ensinou ele? Sim. Samba aí, vamos ver. Samba com ela, samba com ela. Samba com ela. Vai lá, vai lá. O que que é isso, minha gente? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Que nota você dá pra ela? Pra ela? 10, né? É, sua mãe, pô. 10 e meio. Quase 11. Tá vendo só? Gostar bem? Vem cá, vem aqui comigo. Você conhece a Rafinha ali? Conheço. Fica com ela um pouquinho ali. Porque agora a Rebelde... Tem uma música nova de vocês? É? É, música nova. Verdade consciente. É essa mesmo. Vão cantar, vamos lá, Rebelde. É, música nova. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hey! Quem anda do teu lado me tente De movimento certo é pra frente Que tudo só depende da gente Liberdade consciente Hey! O nosso coração bate assim porque Rebelde somos nós, Rebelde é você Mantendo o pé no chão e seguindo Na mesma direção vamos indo Dominando o jogo Sem pressa Dominando o jogo, vem! Quem é? Vou dizer agora É só acreditar Que o mundo vai ver Que quando estamos juntos Nada pode nos vencer É só erguer a mão E cantar pra valer Quando estamos juntos Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A força do amor é aquela Que sempre acha uma janela Que deixa entrar o sol quando nada Parece que pode dar certo O nosso coração bate Tu, 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 tu Rebete como nós Você é mais um Caminhando dia a dia Aprendendo com a vida Dominando o jogo Sem pressa Geraldo dançando Geraldo dançando vem Vou dizer agora É só acreditar Que o mundo vai ver Que quando estamos juntos Nada pode nos vencer É só erguer a mão E cantar pra valer Quando estamos juntos Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer É só acreditar Pra vida melhorar DJ Aumenta o som Que geral vai dançar Joga a mão pra cima E canta pra valer Rebelde é quem faz O sonho acontecer E você que quer vencer A atitude certa É que vai prevalecer Muita calma Nascipo e novo Dentro do jogo Estamos aqui unidos A favor de um mundo novo Dominando o jogo Sem pressa Yeah, yeah Vou dizer agora É só acreditar Que o mundo vai ver Que quando estamos juntos Nada pode nos vencer É só erguer a mão E cantar pra valer Quando estamos juntos Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer É a nova música de rebeldes em nosso programa Olha, não parece Mas nós estamos há 40 minutos no ar com vocês Já? Nosso tempo acabou Quero agradecer Ahhhh Não parece, né? O voo Muito rápido Vamos contar mais uma Será que eles querem mais uma? É, mas a gente não tem tempo Senão não cabe a próxima matéria Ahhhh A gente queria agradecer Obrigado, viu? A gente é de volta A gente volta Sucesso pra vocês Obrigado a você Obrigado E tem que voltar mais vezes Tá? Os aplausos do seu vitório Mais uma vez Tchau, gente Rebelde! Obrigado! Beijo!